Gil Design Prime aqui no Pimenta, Gil. Aqui agora, olha só. Sofá amarelo, combinando comigo que eu tô de amarelo. É ouro puro. É ouro puro. E essa poltrona aqui, ó. Quer falar o valor dela? Não, vou falar, vou falar, vou falar. Olha só, várias cores, tá? É giratória, 10,59. Agora vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mostra tudo aqui, William. Avenida Jurema, 594-2303-3880. Você encontra a mesa de jantar, tem estofados aqui. Aí tem outra loja também que fica na Salim Faramaluf, né? Com Álvaro Ramos. Sim, já foi lá. 2400, já fui lá? Maravilhosa. Linda, linda loja. Linda, linda loja. Tá, 2507-0956. Isso aí, tá aparecendo na tela também o telefone pra confirmar? Ah, sim, com certeza. Agora, vamos lá, eu quero procurar uma mesa de jantar. Vem pra cá, vem pra cá, uma mesa linda, que tem aqui, ó. Vem ver pra você ver, ó. Fala o valor dessa pra eu ter uma ideia, vai. Adivinha quanto? Não tem ideia. 10,119,90. 10,119,90. Quatro cadeiras, vidro. Linda. Gostei, hein? Agora a pessoa escolhe também. Ou tampo de madeira, ou vidro branco, ou vidro preto, a pessoa escolhe. Ah, eu posso escolher, se quiser o vidro branco. E as estofadas também, pode escolher também, tá? Legal, Gil. Agora, olha essas home maravilhosas da Rodinique que eu trabalho, tá? Maravilhoso. Tem também a cadeira do papai. Olha aí, ó. Aqui, ó. Trabalho com móveis planejados, agora estamos inaugurando uma nova loja. Sábado, eu gostaria de convidá-los. Já estamos lá, então. Bom, no nome de Jesus. Aí, vamos tá lá. Avenida Salgado Filho, 1545. O telefone é 2469-4542. Já sabem que é preço bom, produtos de qualidade, você encontra onde? Na JuDesign. É isso aí, vem aproveitar. Agora.